Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, continuando a nossa aventura aqui, meus queridos e minhas queridas, bora agora partir direto para as missões paralelas aqui, que vai ter uma boa parte aí de missões para a gente completar, tá ligado? A gente já completou algumas obrigatoriamente para zerar o game, agora que a gente zerou, vamos fazer algumas aqui só pelo Rue. É mentira, é para a gente pegar os itens mesmo, tá ligado? E... deixa eu ver, vamos colocar essa música aqui, porque sim, tá ligado? Obrigado aí pelo follow, David, tamo junto! Vamos lá, tem Buzz Bomber's Revenge, esse aqui eu acho que é o que tem um monte de mosquito da Dengue que a gente tem que assassinar, não tem problema, a gente faz isso. Vambora, vambora, Malu, vambora! Nossa, essa música é maravilhosa, essa música é a do chefe final de Sonic Heroes, velho, épica pra caralho. Bom, obviamente, se vocês estão vendo essa live gravada no YouTube, vocês sabem que eu estou gravando isso em outro dia, não é no mesmo dia que eu virei, não. Olha que épico! Eita peste! Parabéns pra mim, parabéns. Galera, eu não vou visar todos os Rank S, não, tá? Eu vou visar só os 100% mesmo, e pra você pegar os 100% você não precisa dos Rank S nas missões também, porque é um bagulho muito trabalhoso e vai dar muita dor de cabeça. A gente vai terminar casualmente da melhor forma possível, tá bom? Eu acho que vai ser mais válido, assim. Com todos os Red Rings, sim, porque eles são necessários pros 100%. Então, vambora! Nossa, achei que ia pegar um bônus, tomei no cu. Então, pô, aqui, aqui no Animo, as lives ficam gravadas pra mim, só que agora eu estou sempre pegando as lives, baixando e postando no YouTube em partes, como se fosse uma espécie de detonado mesmo. Para de sacanear músicas, né? Beleza. Não sei como a gente conseguiu essa, mas conseguimos, porque a gente foi uma bosta antes da missão. Lembro sim, David, lembro. Bons tempos, hein, meu querido. Ah, detalhe. Cada vez, eu acho que eu já expliquei isso em outra parte, mas cada vez que a gente termina uma missão, a gente pega uma recompensa diferente. Se você ver essa nota dourada saindo, é a melhor coisa do mundo, porque é quando você libera as músicas e, pra mim, é a melhor parte. De longe, tá ligado? Doppelganger Race. Ah, isso aqui é fácil. É só terminar o Atom da Green Hill. Inclusive, acho que... Será que eu consigo pegar a conquista se eu terminar rápido aqui? Porque tem uma conquista que se você terminar menos de um minuto a Green Hill, você pega. Mas eu não sei se vale pra essa missão, tá ligado? Vamos ver. Doppelganger Race. Esse aqui, ó, é praticamente você ir no Atom da Green Hill normalmente, tá ligado? Sem segredo. Só que aqui vai ter um Soniczinho atrás de você, um Sonic Fantasma. Tá bom, filho. Eu já entendi. Eu já tô explicando isso, Mochá. Tá, aqui pra pegar a rank essa é 1 minuto e 20, não é nada difícil. Se eu não cagar no pau, eu vou ter que pegar todos os atalhos perfeitamente. Aqui eu não preciso fazer nada. Só ir embora. Dar um pulinho aqui. Outro pulinho aqui. Pega a mola. Aqui é só dar um Spin Dash sem apertar absolutamente nada. Que aí eu vou fazer o pulo certinho. Ah, fica tranquila. Fica tranquila que você não vai sair perdendo nada aqui. Relaxa. Beleza. Vem pra cá. Aqui a gente pula no final e... Bora! Terminei em 1 minuto. Fácil, fácil. Fácil, fácil, galera. Terminar em 1 minuto a Green Hill não é tão difícil, não. Quando você acerta os atalhos, GG. Mas eu não sei se vai valer pra conquista isso. É, não valeu. É só na campanha normal. Bem, acho que dá pra fazer isso agora, né? Não tem problema. Deixa eu só pegar o item que eu peguei aqui e GG. Olha um gato azul, quem? Eu ou o Sonic? Brincadeira. Ah, vambora então. Eu acho que o melhor incentivo pra você terminar as missões paralelas, além dos bônus que você pega, são... É você ver o mundo recolorindo, tá ligado? Vocês vão ver isso. Quando você termina todas as missões de um certo Sonic, o mundo colore mais. Não é só, tipo, o Hubward do fundo que colore. Essa parada é maravilhosa, vocês não fazem ideia. Vamos lá. Eu esqueci que eu botei esse jogo pelo CD, isso talvez não tenha sido a melhor coisa. Tá bom, mochão. Parar, se ferrar, velho. É, eu achando que ia conseguir em menos de um minuto, acho que vai dar ruim. Nossa, essa música. Esqueci que eu tinha deixado ela. Valeu aí, homegamer, obrigado pelo follow, meu querido. Valeu por você ter feito a conta aí seguindo a gente. Você veio do YouTube que eu tô ligado, seu safadinho. E a gente tem que aproveitar o máximo de tempo que a gente consegue. GG, consegui. Pronto. Nossa, virar um Super... Não, não vou virar Super Sonic, senão tem risco de eu perder, tá ligado? Pronto. GG, consegui uma conquista. Ou a gente já tinha essa conquista? Ah, não, não tinha não. A gente pegou agora aí, ó. Grizzed Lightning, galera. Tranquilo, no mamilo. Tá? Uh! Vambora. Bora pra próxima missão agora, porque o bagulho é louco. Beleza. Só pra mostrar mesmo, só pelo Rui. Mas o nosso foco aqui agora vai ser as missões. E por último, os Red Rings da Morte. A Maria Drive eu já mostrei lá. Que missão que é essa? Ah, essa missão é legal. É a Green Hill de noite. É bonita demais, velho. Bonita demais essa missão. Vocês vão gostar. Use as winds to go up and up and reach the goal in the allowing time. Ok. Isso aqui a gente vai brincar de Dick Grayson do Batman. Entendedores entenderam. Vambora aqui, ó. É a missão que a gente vai usar bastante desses... Dessas plataformas que se movem aqui, tá ligado? Vou pegar bastante item de tempo, porque ele vai ajudar muito a gente. Olha a Green Hill à noite como é linda, velho. Puta que lá merda. Bonita demais, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Deu ruim, deu muito ruim. Deu ruim pra caralho. Vai, filho. Isso. Deixa eu ver. Pronto. Já reperei o tempo perdido aqui. E aí, filho? Aqui a gente não perde tempo, não, velho. Aqui o Spin Dash é OP pra caralho, mano. Peraí, cadê o botão que eu tenho que apertar? Vai. Ah, esquece. Esquece que eu fiz bosta, era pra apertar esse botão primeiro. Então eu caguei. Vamos subir aqui nesse. Eu acho que fizeram um mod do Sonic Generations.ez, na verdade. Sem roer. Fizeram mesmo. Puta merda, eu tô muito ruim nisso aqui, velho. Olha isso. Tô muito ruim. Eu vou pegar essa e nem por um cacete aqui. Opa, calma. Esse timing dessas plataformas é bizarro, cara. Não sei explicar, tá ligado? Elas param no lugar e depois vêm com tudo, velho. Caralho, Osgate. Você é louco, hein, mano? Vai lá. Boa noite aí, mano. Ai, caraca! Beleza, consegui. Nossa, mentira que eu quase tirei essa, velho. Quase tirei essa. Seis segundos. Não vou nem tentar de novo. O mod ficou bom, eu tenho que jogar ele. Nem falo que tem pontos aí que vão cobrar. Mas é só pra PC. Felizmente, agora eu terminei minha coleção dos jogos do Sonic no PC. Eu tenho todos os jogos na Steam agora. Com orgulho. Coleção completa. Ah, vamos pegar essa música. Nossa, nem vi que música que é. Obrigado aí pela coquinha, Adriana. Tamo junto. Então, gente. Pra vocês que não sabem, hoje é dia 18, né? Até amanhã. Até amanhã, dia 19 do 10 de 2018. Todos os jogos do Sonic estão em promoção na Steam. Todos. E estão com uma promoção fodida. Então, corram lá e deem uma olhada porque o bagulho tá absurdo. Faltavam três jogos pra mim em termos da coleção. Sonic Lost World, que abaixou pra 19 reais. Eu ainda achei deles o mais caro, mas tá barato mesmo assim. E os mais absurdos que eu achei que são os outros dois que eu não tinha... Entendi isso aqui. Susto, velho. É... Era o Sonic... Sonic e Sega All-Stars Racing. O 1 e o 2. O 2 é o Transformers. Esses jogos estão 4 conto cada um, velho. 4 conto. 4 conto não é nem o preço de você pegar um lanche barato do McDonald's, velho. Que é 8 conto, mano. 6 conto, sei lá. O bagulho é absurdo, cara. Então, mano, aproveita essa promoção porque vale a pena, gente. Todos. Praticamente todos os Sonics. Eu já tinha os Sonic Generations, os Sonics Clássicos, mas eles também estão com uma promoção absurdamente boa, gente. Então, não percam isso aí não, porque não é sempre que tem essas promoções não, tá ligado? Ô, obrigado aí pelo follow, Abimael. Tamo junto. É nóis. Será que eu vou conseguir essa aqui? Eu odeio o fato disso aqui não ter mapa, velho. Tem um mapa. Ô, TV, filha da mãe. Me jogou pra baixo. Quase caí. Nossa, quase por 2 segundos. O que você acha do Sonic Adventure 2? Eu vou te falar a real, David. Eu nunca zerei esse jogo. Nunca zerei. Mas eu tenho ele também. Acho que seria válido a gente zerar algum dia, né? Seria bem válido. Vou pegar pra fazer isso, qualquer dia. Soniczinho correndo. Aí, ó. Já coloriou outra parte do mundo já, mas falta uma parte ainda. É legal que as plataformas não ficam brancas feias desse jeito. Ficam da cor da Green Hill mesmo, tá ligado? Mas falta a gente terminar as missões com o Sonic Moderno pra colorir o resto, é claro. Vamos lá, então. Tá, eu vou... Vamos ver essa primeira missão do que que se trata. 300 Boost Gage. Eita, peste. Ah, tem missão que te dá skills também. Essa aí, no caso, tá falando que vai te dar mais skills do Boost Gage Up. Bacana. Mas o que é isso pela manhã? É a zoeira, correndo solta, Felipe. Seja bem-vindo aí, bom dia. Vocês é louco, mano. A gente gravando isso aqui, sete horas da manhã, velho. Vamos lá. Se o Jorginho quiser carregar, a gente vai. Se não quiser, não tem problema. A gente fica esperando o dia inteiro aqui. Olha o tamanho da barra de Boost, gente, ó. Parabéns. Parabéns pra gente. Tá, aqui é só completar a fase, só que seu Boost não vai aumentar de novo. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo no mamilo. Se você usa isso pra sua vantagem. Eu acho que tem até uma habilidade que o Classic Sonic ganha o Spin Dash, né, mano? O Spin Dash não. O Home Attack, isso eu acho bizarro, velho. Tem bagulho mais desnecessário que isso, velho. Nossa Senhora. Tinha cara nos espitos, velho. Entendi. Tá, vambora. Ah! Mano, esses espitos estão... Nossa Senhora! Vocês viram isso, velho. Caraca. Espero que se eu tomar mais um hit eu morro, porque eu tô sem anel! Ah, tem anel aqui, então... Sua. Por baixo aqui, porque parece que é mais válido, né? Delícia, velho. Ai, que delícia, cara. Pronto. Vou começar com uns donation matutino. Que isso, velho. Muito obrigado, mano. Nem esquenta com isso, velho. Só aproveita a live aí, fica de boinha. GG, GG, GG. Ô, valeu aí pelo follow, Alê! Prazer! Tamo junto, querida. Ô, King Noveli! Maravilha, adoro essa música. Vou colocar ela mesmo aqui, viado. Hum... Cadê King Noveli? Uma das melhores coisas do Sonic 2006 é a música, velho. A trilha sonora desse jogo é alucinante. Maravilhosa. Jump Rush. Vamos lá. Master to jump. Pan is about your way to the goal within the time limits. Ok. Você que manda. Você que manda. Qual você prefere, o moderno ou o clássico? A pergunta é difícil. Ah, cara, eu... Eu tô mais acostumado com o moderno por conta do Sonic Unleashed, né, velho? O Sonic Unleashed é o meu jogo favorito do Sonic. Então eu me acostumei com o Sonic moderno. Mas o Sonic clássico também é... Não tem como comparar, tá ligado? Mas eu gosto pra caralho dos dois, mano. Ponto. Aí assim eu não me comprometo. Legal essa missão, gostei. Achei interessante. Nossa, que da hora, velho. Achei das rampas. Tomei no rabo. Um minuto e vinte. Opa. Volta, safadinho. Essa música é muito boa. Olha que época cagueta. Ele é cagueta mesmo. Eu vejo todo mundo que se inscreve no canal. Não tente me enganar, querido. Uou! Boa, boa, caralho. Boa, boa! Pula aqui. Pula aqui. Eu tô indo bem nessa missão. Melhor do que eu esperava. É melhor eu calar a boca, né? Porque eu começar a ir ruim, aí fodeu. Ah. Ué? Vocês entenderam isso que aconteceu? Eu não entendi. Mas ok, eu prefiro não entender. Ai, ai. Bora, qual será que é a próxima missão agora? Porque as missões... Tem missão que é muito curta. Tem missão que é um pouquinho mais demorada. Então... Suponho que a gente não vai demorar tanto, assim, pra terminar tudo. Vamos lá. Próxima. Ah, doppelganger. As de doppelganger são as mais... Suaves. Porque é só você terminar a fase de novo. Tá ligado? Não tem nenhum segredo. Vambora, então. Aqui é a mesma coisa. Vai ficar um Sonic Fantasma atrás de nós e a gente tem que acabar com ele. Não tem nem segredo. Só faltam as missões e os Red Rings, Homegamer. Aí acabou. E os troféus da sala secreta lá? Mas isso eu acho que dá pra ser a última coisa que eu faço. Aí eu mostro os códigos de cada um, pá. Não tem segredo, não. Ó, o Fantasma Camarada aí, ó. Vambora. Agora eu vou mitar. Agora eu vou mitar. Vomitar. É gorfar no jogo, tá ligado? É, eu não mitei muito não, mas... Não tem problema. É legal que o íconezinho é o ícone do Sonic Clássico. Eu nunca entendi isso. Power Drill Master, que esse é louco, velho. Esse jogo é do demônio, mano. Pô, se desse pra usar o Super Sonic nas missões, seria a melhor coisa do mundo, velho. Seria épico, gente. Esse pulo tá meio troll, velho. Ele nunca foi tão troll assim. Por que ele tá me trollando? E aí, pamu, obrigado pelas coquinhas, lindona. Tamo junto. Ou lindão. Desculpa, eu buguei aqui. Então, homi. É, com as moedas que você pega e assiste na live, você pode doar coquinhas pro canal e outras coisas, tá ligado? Acho que com as moedas mesmo é só as coquinhas, velho. Daí você doa e você vai ajudando o canal, tá ligado? Aí é GG, mano. Valeu aí, David. Tamo junto, mano. Então, você aperta no ícone da coca aí e você consegue doar, mano. Aí você usa as moedas pra isso. Aí você pode doar quanto você quiser. É só pra isso mesmo. Então, não vale a pena você ficar, tipo, guardando. É, vale a pena, vale. Porque aí você manda tudo de uma vez só e vai mandando aos poucos pra vários streamers, tá ligado? Mas, basicamente, o uso principal delas são essas aí. Eu tenho algumas guardadas também. Eu tenho que sair doando por aí. Slide, slide, pulão. Bom, aqui não tem nem comparação, né? A gente conseguiu o rank S, com certeza. Fácil, fácil. Aqui eu sou mais a um, meio. Tá confuso com o meu gênero, meio. Eu acho que você é girl, se eu não me engano. Acho que você é girl magia. Aí, assim mesmo, home. Assim mesmo. Você acabou de doar uma coquinha, mano. Aí você é pra doar uma, pra doar nove, noventa e nove. Seiscentos e sessenta e seis. Não tem problema. Aí fica a seu critério, mano. Mas muito obrigado aí pela coca, velho. Essas notas, às vezes, vão pros lugares mal justos. Tardust Speedway, adoro. Adoro. Vamos pra essa missão do Tails. Que missão que é essa aqui? Rage for the gold against Tails, tá? Então vamos lá. Então vamos embora. Aí tá uma corridinha básica contra o Tails no aviãozinho dele. Não tem segredo. Acho que não tem segredo nenhum. Então vamos embora. Então vamos embora. Inclusive, eu vou ter que lembrar onde estão os Red Rings das fases, porque tem Red Ring que eu não lembro, velho. Aí é foda. Opa, o que é isso aqui? Ah. Poxa, por que tinha uma Rail ali atrás? Ah, tô com o remix do Super Sonic Racing também. Gostei. Ah, essa parte aqui, ela me lembra a Pothos Ato 3 do Sonic Unleashed na parte da Azrael. Me lembra bastante. Deve ter sido mais uma pegada no design daquele jogo lá. Opa. Poxa, eu não consegui dar um spawn. Qual você acha o pior jogo do Sonic? Sonic Bom, mano. Sem comparação, velho. Sonic Bom. Sonic Bom é... Não sei nem se aquilo classificaria como jogo, tá ligado? Porque outros jogos do Sonic tem elementos bons. Sonic Bom não tem nada. Nem a música, que normalmente é a melhor coisa dos jogos do Sonic, é boa lá. Não tem nada de bom. Nada, nada. Sabe? Nada, nada, tá ligado? O jogo lá é uma desgraça. Consigo uma Rank S. GG. Ah, tranquilo, homie. Fica tranquilo, meu querido. Agradeço aí de coração, mano. É nóis. Ok, vamos lá. Ok, artwork 89. GG. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou botar pelo próprio Xbox. Porque esse aqui tá me irritando, tá ligado? Então eu vou botar pelo Xbox e dane-se. Ah, se lascar esse jogo. Bom, meus queridos, agora que o jogo foi aberto aí direto pelo app do Xbox, então... Agora teremos menos tempo de loading. Olha que maravilha, velho. Tomara que o jogo não trave também. Oi! Pronto, agora sim. Agora sim. Agora o bug nem demora, tá ligado? Por isso que eu gosto desse Xbox, velho. Esse Xbox aqui sempre tem um jeito, sempre tem uma solução, tá ligado? A única coisa que eu não consegui fazer nele é rodar o meu Alan Wake legendado em português. Eu vou ter que pegar um Xbox emprestado com um amigo meu só pra jogar ele legendado em português, velho. É uma sacanagem, mano. Já jogou Super Mario Bros. 4.exe? Eu não sabia que tinha essa desgrama aí, ué. Tô torcendo pra travar. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Bom saber que vocês se importam comigo. Eu vou subir direto. Não é bom eu ficar dando boost direto não, porque eu vou acabar passando por um buraco ou outro e eu não lasquei. Acho que o final é logo aqui em cima. Nossa, só... Peguei! GG. Peguei, maluco. Pronto, acho que... Acho que deu pra fechar agora as missões da Green Hill, né? Essa era a última. É a última mesmo, ó. Tá tudo sendo pintado. Olha que coisa linda que fica isso aqui, mano. Agora o bagulho fica digno. Agora fica bonito. Pronto, maluco. Vou pegar mais uma musiquinha de bônus aqui. And the Last Possibilities. Oh, música maravilhosa, velho. Delícia, cara. Uf! Ó. Fica mó bonito tudo pintado aqui.